Ah, ah Ah, ah Morena, sandura de mala São gentino, meio pra se alachar Esquecer coisa parceira Tem jeito que será Felizmente morena, você Na lambada me faz delirar Sendo lambada, rei Sendo lambada, rei Sendo lambada Sendo lambada, rei Sendo lambada, rei Sendo lambada Com gentino, neguiana e me diz Tem gente escorregando, dá Que tá todos os aflitos Sua beleza, corpo roxar Sendo lambada, rei Sendo lambada, rei Sendo lambada Sendo lambada, rei Sendo lambada, rei Sendo lambada, rei Sendo lambada Ai, morena, sandura de mala São gentino, meio pra se alachar Esquecer a coisa parceira Desse jeito, não esquecerá Felizmente morena, você Na lambada me faz delirar Sendo lambada, rei 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 Sendo lambada Sendo lambada, rei Sendo lambada, rei Sendo lambada, rei Sendo lambada Sendo lambada, rei 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 Quando você semente 22, nós vamos para o desejo Hasta ela Michael O Steven El Aplicar Tempo Notu Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A gente tem que acordar, mas com isso pra quem ela está mais perto e pode vir aqui. Não é prestar o melhor, eu vou te ensinar. Ele está né, eu vou te dizer, Ele está esquecendo, ele vai embora porque você vai embora. Você vai esquecendo, ele vai embora. Nós vamos lá! Você vai para mim? É bom. É, olha, vai, vai. Diga, você vai embora. Você vai ver? Diga, você vai falar bem assim e com a gente. Para você falar com a gente деревa? O que é isso? No it does not scale o O σε o 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 Eu estava chegando aos poucos, mas eu não estava feliz, porque eu não estava feliz! Eu estava feliz porque você estava feliz, porque eu não me deixava feliz, porque eu não estava pois. Eu não estava feliz pela oportunidade de poder. Especialmente. Eu também falei nisso. Quando você escreveu o Chiche Azera, Giorgi... Foi uma manfa principal. Eu já escreviu o Chiche Azera. A minha primeira vez que eu falo a Aryananza, a superar a vida dela. Eu veni, eu sei que é da lheu. Eu acho que eu falo com essa vida. Eu já falo com o senhor. Na verdade. Boa noite... Ok, no meu irmão. O meu irmão, seu irmãozinho. Agora, o meu irmãozinho com um homem. Os irmãos são mais descobertos dos filhos do mundo. O meu irmãozinho é o irmãozinho. O meu irmãozinho. Eles vão em cada lugar de vida Ele está nos empurrando E então eu vou fazer todas as mulheres Quero ver se mostrar para todos os outros Você pode ter... Todos os pais são mulheres Auxíl persíluos Auxíl persílidos Auxíl persílidos Auxíl persílidos O reencaram a parlamento da cheffectda O que é? A gente vai ver... A gente vai ver a isso. A gente vai ver... Eu também vou falar dele. Você sabe o que você conhece a sua cúlinária? Coisa, né? Esa é a primeira pessoa que você conhece. A minha vida, a autor, a rejisseur, a produtor Nino Koshadze. Aquelbato, Nino Koshadze. Amém, o que é? ... nós estamos comprando. Então vamos ao final. Nós somos todos os clientes que estão aqui. Nós somos famosos, por isso que eles falam é um bom homem. Nós somos convosados para o que vocês estavam novos. Nós consegue ab Ledesa. Eu não sei o que há? Eu não sei. Não sei se que eu vou pegar. Eu deixo logo, eu estou aqui. Eu deixoista a testar a testar aqui. Eu quero ver isso aqui. Me dizia que essa pessoa que está abrindo. Nós somos a verdade. Eu mostrando mês, a gente está animando a uma plataforma que eu fiz um vídeo para então. Aqui eu fiz um vídeo, eu fiz um vídeo, eu fiz um vídeo, porque ele gostava. Você está fazendo isso, eu fiz um vídeo. Eu fiz um tipo de riqueza, Fred, ele gostava. Sim, eu queria. Você quer dizer que eu fiz um vídeo e depois eu fiz um vídeo. Eu acho que é um lugar pra você fazer isa, uma pessoa que tem que fazer isso para a vida. Eu acho que agora, quando eu gostei dele, eu gosto dela. Eu gosto de ser social, se você gostei, se eu gostei, este o que você gostei. Eu gostei do nosso amigo. A pessoa quebreia de... é meu amigo, para você gostei de gostar disso. Você sabe a que sabe? Porque é meu amigo, eu não sou. Você sabe. Eles morrem em suas mãos e a colar. Ita é sécula. É só matar uns. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Não sei se. Está bom. É você. Mas eu não sei. Que eu não sei. Eu não sei como se. Eu não sei saber. Eu estou lendo esse ano do Rio. Nós temos uma marcha... Eu tenho uma marcha de rosa... Eu tenho um gator de rosa, eu tenho um chapa que é um chapa. Weaponês. Eu tenho um choque-chama. Não sei, não sei. Você não está brincando com a voce da rosa? Você não está brincando com a voce da rosa. Você não está brincando com a voce da rosa. Você está estudando que em casa. Você está estudando ojuk. E é tratamento que você não está estudando. Eu sou a Karbari Janashia, mas eu sou Tachyob, eu sou Tachyob, eu sou um ganeiro, eu sou Tachyob. Eu sou quem vai no primer time. Eu sou Tachyob, eu sou Tachyob, eu sou Gheorgi Galeuê, eu sou Tachyob. Você não conseguiu por mim, mas não conseguiu. Você não conseguiu. Quem disse você, sabe? Você não conseguiu. Eu quis dizer que ele estava lá de trás. Ok, ok. Isso aí, eu vou. Está aí, não? Não, não sei. Você não conseguiu. Não vai, não vai, não vai. Você não conseguiu. Você não conseguiu. Eu não conseguiu. Plinebs. Plinebs. Plinebs, Plinebs. Plinebs, Plinebs, Nata Sherdhal, D.L.A. Eu filmo com jorna, eles têm um ouro. Eu sou o cara aqui, porque o senhor tem que dizer... a gente tem que dizer... eu sóiyo. Deixa eu te dizer... Eu sei que você quer dizer... não, porque a gente tem que ver se eu manter a comida. Eu posso dizer um pouco. O senhor. Eu. Eu sei que você tem que ver. Eu sei que ele vai fazer. O que acontece? A gente tem que se sentir com certeza. Eu sou muito bom. Você está aqui. Eu sou muito bom. Eu sou muito bom. Eu não sou muito bom. Eu sou muito bom. Eu sou muito bom. A gente tem um... Você está? Eu sou muito bom. Agora foi feita uma coisa que só puh, eu comecei com esse sonho de vergonha. E agora você tem que dizer uma vez que você esteja sempre. Você vai pensar que você está no matter o que está indo. Agora você vai sair daqui, eu vou tirar demais para você. Você vai passar nos sinais em breve. Vamos lá, não! Vamos lá, vamos lá! Quando você está indo indo, só para a ser você. eu estamos eu gosto de muito voar um eu quero sim Então, a gente vai começar. Vem. Vamos, vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu não tenho nada mais para me dar uma coisa Você vai fazer um livro? Você vai fazer uma coisa? Você não pode falar com esse livro? Um abraço, vamos lá Eu vou falar agora Eu vou falar sobre isso Eu vou falar sobre isso Eu vou falar sobre isso Eu não vou falar arense polo não existe não existe eu quero dizer aí A gente vai falar sobre o filme... O filme é um filme... O filme é um filme... Você é um filme... Eu não vou fazer... Eu vou falar com a câmera... Eu vou falar com você. Eu sou uma palavra. Eu sou uma palavra com a palavra. Eu sou uma palavra. Eu sou uma palavra na Naplê. Eu sou uma palavra na Norte. Você pode falar com a palavra de Romélia? Real. Então? Seleza é uma coisa. Porque esse cara resolvemos são 2.7. Não é real. Não é real. Não é real. Eu acho que tenho dito... Sheina fica para amanhã. Há de tudo. Não precisa ser. Não precisa ser real. É isso mesmo. Vamos colocar a caramba. Tá por cima? Não, eu estou até cá. Não, não, não tem. Seja daqui dentro da casa fora de italiano, ela não precisa ser real. eu acho que a gente vai ficar bem O mesmo que eu estou falando é muito bom o meu pai eu vou dizer mas eu vou dizer eu vou dizer depois que eu vou dizer Zalian e Giorgio Giorgio Eu vou dizer Não, 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 não. Então como você tinha essa mulher? Você precisa ter um pouco de ouro! Por que você sobe? Senhora eu me chiquei Enfim, ele me chiquei Então você é um cara de esquecimento Eu não sei. Por que você quer dizer? O cara! Eu sou uma abraço Você é o cara de abraço Se é o cara dela The cara dela dela E o cara dela dela A gente vai ter vários. Eles vão ter que ser. Lá sync eles fazem. O que você acredita? aga! Oh, tu não gostou, Vicky! I reconhece. Não, não o que você gostou. Não! Não se veja. Somos ambas os especialistas! Todos os moldes são profissionais. O que você acha? Eu creio! Você gostou, não é? O que você gosta? Ele vai trinta, não é? O que você acha? É o que eu faço. Ainda assim, eu deixei de ir para nós, mas eu tenho o cara e não sei O cara é que você porque o cara não tinha que ter a mão Você tem a mão de minha mão Ele tem a mão de minha mão Ele tem que ter a mão de minha mão Ele tem que ter a mão de minha mão Ele tá no meu Deus Ele está no meu Deus Ele está no meu Deus Ele está no meu Deus eu sou a fim de下來... vai respirar? é tudo mais bom um.. estou falando bem grey eu sou a árdua não tem o que eu pedir Rogletico E aí quando ele respondia que não resolve, eu tenho que dizer, que ele diz que ele respondeu antes e isso, então a minha compra. Theadelphia diz que o chiqueiou ao primeiro está. Ele diz que ele traz o mesmo, ele diz que o chiqueiou ao segundo está. Mas o chiqueiou ao primeiro está, o melhor está. Então, o primeiro está, onde está ele traz esse tipo. É que eu estava falando que na verdade, eu não sei se você não gostou para levar a pesca. Mas eu vou dizer assim que na hora o está na hora de dar, Você tem, então que você tem pronto nesse tempo. É assim que o seguidor está fazendo um monte de gêmer. É isso. É isso. Vamos lá. É assim. Sim, isso mesmo. É, isso é um compromisso. Não, não é? É claro, eu vou falar que você também tem que tem um bom, que você está já no canal, no caso do Pagampo ou não é o teste do caso, eu vou falar do Pagampo ou não. Você tem que falar do outro nome assim, eu vou falar do Pagampo, isso é o que ele diz que você está no caso. Então é assim, que você olha também do Pagampo ou não está no caso, ele tem um bom bom, isso é só. Então, vamos lá, vamos lá. Você vai vestindo o vestido, então vai ser um vestido lá. Vai ter você ver. Vai ter a sua roupa de equipar, vou levar her inundê. Então, você não vai vestir, mas você vai vestir essa roupa de pl�, então você vai vestir de roupa de pl�. Você vai ver. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá.